Fala pessoal, hoje eu vou te ensinar como transformar o seu negócio em 24 horas. Fique comigo! Quer transformar o seu negócio em 24 horas? De antemão eu já te afirmo, não tem como transformar o seu negócio em 24 horas. Mas a boa notícia é, dá sim para você mudar a direção do seu negócio em 24 horas. É utopia achar, é um pensamento de fracasso. É um pensamento escasso achar que você vai transformar o negócio em 24 horas. Você não pode, mas a direção você pode. E como que você faz isso? Da mesma maneira, com o mesmo vento que sopra, por exemplo, de norte a sul, um barco vai de leste a oeste, ele pode ir para diversas direções. Como é a maneira como você posiciona a vela do seu barco. E como que você muda o seu negócio em 24 horas? Não dá, mas a direção dá. E como que você muda a direção? Então, primeira coisa, você precisa, anote aí, ter mentores. Um mentor, ele é uma pessoa experiente. Ele é uma pessoa que já passou pelo que você está passando. Ele já está há 10 anos, 20 anos na sua frente. Então, tenha vários mentores. Como já dizia Salomão, a guerra, ela se vence com vários conselheiros. Então, você precisa o quê? Ter vários conselheiros. Não um, não dois, nem três, mas vários pessoas. Sempre que você vai fazer alguma coisa, peça conselho. Pegue o seu problema da sua empresa hoje, leve para os conselheiros e peça uma opinião. Essa é uma maneira de mudar a direção do seu negócio. Segunda maneira, que é muito importante, você precisa investir em marketing e branding. Quem não é visto, não é lembrado. Você não vai mudar em 24 horas, mas em 24 horas dá sim para você criar uma estratégia de marketing, de branding e começar a aumentar o seu valor percebido. Por quê? Porque as pessoas, elas querem fazer negócios com empresas que estão aparecendo, que estão na mídia, com empresas que estão se destacando. Anote essa chave, ninguém quer fazer negócio com fracassado. E fracassado não tem nada a ver com dinheiro no bolso ou não. Tem a ver com posicionamento da sua empresa. Como você trata a sua empresa? Você que está trabalhando com mídias sociais, você está fazendo de maneira amador ou de maneira profissional? Contrate uma social mídia, contrate uma agência de marketing para poder te ajudar nesse processo. E se você está gostando desse conteúdo, deixa eu te falar uma coisinha aí já. Dá um like e deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar várias pessoas a saírem dessa situação, dessa situação escassa. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa ter controle financeiro. Se você não tiver controle financeiro da sua empresa e dos seus negócios, você não vai conseguir transformar a direção da sua empresa. Então, contrate alguém para te ajudar com as finanças. Isso é muito importante. Aliado às finanças tem a gestão. Não tem como prosperar. Não tem como você mudar a direção do seu negócio sem uma boa gestão. Você precisa fazer gestão do seu negócio. Você precisa ter um sistema onde você tenha controle do seu negócio. Controle do quê? De tudo. De tudo. Desde a quantidade de ligações que seus vendedores estão fazendo, para saber se eles estão realmente atingindo as metas e se não, por que não estão? Porque é fácil o vendedor falar que não está vendendo. Quando eu pego a planilha e olho, pô, mas você tinha que ligar no mínimo uma hora e meia, duas horas por dia, você falou 30 minutos. Eu sei o que está acontecendo. Então, gestão da quantidade de ligações, gestão financeira, gestão de marketing. Você precisa de indicadores, de um sistema que traga esses indicadores para vocês. Existem vários CRMs no mercado. veja o que se adapta melhor à sua realidade e contrata um. No nosso grupo hoje, nós usamos para a parte de finanças e tudo mais, a TOTS, para controle financeiro. Para a parte de expansão, vendas, nós usamos um sistema próprio nosso, que nós estamos desenvolvendo aqui dentro de casa. Mas nós já usamos o Soluto, por exemplo, para a expansão de franquias. Enfim, você precisa achar um sistema que vai se adequar ao seu negócio. Porque se você fizer todos esses passos que eu acabei de te falar, você não vai mudar o seu negócio em 24 horas. Mas com certeza, você vai mudar a direção. E mudando a direção, em alguns meses, em alguns anos, você vai acabar num lugar totalmente diferente do que o seu negócio está hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas e nos vemos no próximo. Um abraço!